76.5, meio-dia e 8, 25 graus é a temperatura Cachoeira do Sul, região central do estado para mais uma edição, mais um programa no ar! Ah, meus amigos, minhas amigues! Muito obrigado pra você que está em casa, você que está no carro, pegando a gurizada no colégio, levando o almoço, fazendo aquele turno, aquele meio-dia, né? Ai, ai, ai! Falta pouco! Como diz o nosso querido José Renato Ribeiro, é hoje que eu derreto! Tô o microfone, Zé, meu querido! Aqui, o meu microfone está desligado, é uma frase que eu uso muito, demais! É uma frase marcante de José Renato Ribeiro, fazendo, marcou a sua passagem aqui para o Cachoeira do Sul, sempre dava aquela pausa para o Candelária, e aí sim, seguia adiante, né? Santa Cruz, a Cachoeira dá em torno de uma hora, vamos chutar uma hora, o Zé Renato... Demorava quatro! É, quatro horas e quinze segundos para chegar! O pneu sempre furava, sempre! Sempre furava, é! O bom é que o... É, mas enfim... Vamos, vamos, vamos derreter, vamos com tudo! Muito obrigado pela sua audiência, Fã FM, estamos em live no Facebook também! E no WhatsApp 3722-500088, nosso site fãfm.com.br, vá lá e clica num banner, eu preciso que você clique num daqueles banners que apareça no site da fãfm. Ah, mas Rafa Bordion é para vender um chinelo, um creme, não interessa, clique naquele banner ali, que vai dar uns centavos para nós, vamos alimentar os guris, né? Vamos fazer a festa dos guris, está começando o fanpage aqui na Fã FM, agora a 25 graus, hoje dia 22 de março de 2022. José Renato, muito boa terça! Boa terça, Rafael, boa terça aos nossos ouvintes, vamos que vamos, é mais um dia da gente poder realizar daquilo que tudo está sendo planejado, talvez seja o dia hoje da colheita, né? É bem importante, tem o dia da semeadura e o dia da colheita. Já dizia aquele filme, a colheita do mal, né? Quem nunca olhou aquele... Pode ser essa aí, por que que não, né? Sabe que desses que falam de plantação e tal, de terror, o que eu mais curto são Olhos Famintos, não sei se já viu o filme Olhos Famintos. Já, aliás, o último é muito ruim, o último é muito ruim. Mas o último é o 2 ou o 3? O 3, é. O 3 eu não vi, o 3 eu não vi, eu vi o 1 e o 2. O 1 é o melhor, acho eu. O 1 é o melhor, o 1 é o melhor disparado. O 1 e o 2... Os outros vão lá rebabe, eu acho, né? É, é, a expectativa é pra um quarto, que parece que é por agora já, que pra tentar salvar o 3, porque terminou muito, muito, muito ruim. Aliás, essa tentativa de fazer um quarto filme, aproveitando o sucesso anteriores, o Matrix foi muito mal, né? Muito mal. É. Eu não vi, mas as críticas são bem severas em relação a Neo e companhia. É, eu quero ver Batman também, que agora é surto. Mas parece que a bilheteria não tá indo tão bem, né? Não sei bilheteria, porque eu não olho no cinema, eu pego o link dos guris, né? Mas é como se estivesse lá, né? É, às vezes cai a câmera, os guris botam de volta ali. Tem um cabeçudo na frente, sai da frente. Sempre tem um... Aliás, o que é muito massa disso aí, é no Homem-Aranha de volta pra casa, né? Ou não consigo voltar pra casa, é um troço assim. Esse último Homem-Aranha agora... Quem volta pra casa? Que aparece os três, Tom Holland, o outro e o outro, né? Os três Homem-Aranha. Cada um do seu universo. Homens-Aranhas, é isso? Isso, tá certo. Homens-Aranhas. Os três Homens-Aranhas aparecem e quando aparece, o cinema vai à loucura. Porque eu assisti no link dos guris e aparece o pessoal gritando, aplaudindo. E quando tem a cena onde eles falam de grandes poderes, grandes responsabilidades, também o pessoal vai à loucura. Quando o outro salva a Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. E também a galera vai à loucura. É massa quando tu sente a vibração do cinema. É muito massa. Sabe que em Santa Cruz, eu e o Vini, a gente foi assistir no primeiro dia, no dia de lançamento do filme. A gente tava lá. E é bem isso que você falou. Lotado, a gente quase não consegue ir. Olha que a gente foi bem cedo. E a gente ficou logo nas primeiras fileiras, assim. E, velho, foi muito massa. É bem o que você falou. Quando aparece o último dos Homem-Aranhas, que na verdade foi o primeiro filme, né? E aí ele aparece. Cara, a galera vai muito esse gol. Esse momento que você falou também, de muita responsabilidade. E os vilões, quando os vilões começam a aparecer também. É, quando o Duende Verde aparece também. Ah, muito massa. É uma gritaria, velho. É muito massa. E também, como tem aqueles efeitos de 3D, foi bem bacana. Eu recomendo. Foi talvez o maior filme que se fez em relação aos heróis, em termos também de bilheteria. Foi bem bacana. Vamos falar na sequência também de uma briga que ocorreu no centro de Cachoeira do Sul, durante a luz do dia. Vamos falar nisso na sequência. Fica aí. Porque eu tenho... O Zé Renato sabe que uma vez eu fui no cinema e levei um ganso. É porque eu queria, né? E aí o porteiro disse o seguinte, o cara que fica na porta ali do cinema, o maquinista, ele diz o seguinte. Não, não pode entrar com animais aqui dentro. Beleza. Eu saí, coloquei o ganso na calça, Zé Renato. Não é possível. E consegui entrar. Eu entrei e comprei uma pipoca, né? Sim. Comprei uma pipoquinha aquela do ganso. E aí eu comendo a pipoca e eu abri o zíper pro ganso, derretendo a pipoca também. E atrás de mim tinha uma senhora, né? Olhando fixamente. Eu pensei, a senhora nunca viu isso. Eu xinguei ela e ela... Assim, comendo pipoca. Dando no bico a primeira vez. Ai, 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 na mesma praça, no mesmo banco. Aí o Carlos Alberto rindo. Ai, não é possível, cara. Não é possível que vai terminar assim. Mas, ô, José Renato, é o seguinte. O que eu ia falar mesmo? Não, sei, cara. Acho que história. Não, essa... Tu sabe que a gente fala sobre cinema em nome de filmes. É cada nome de filme, principalmente os de terror, tem cada nome criativo, né? Pedágio do mal. Pedágio mortal. Tem um último agora. Pedágio mortal. O que eu imagino? Que eu vou chegar no pedágio, vou dar o dinheiro. E a cancela. Aí a tendente vai me pegar uma arma e me dar um tiro na cabeça. Sim. Então, a colheita do mal, casa maldita. É uns troços assim que eu fico imaginando o que essa casa fez. E tem uma que eu estava vendo que tem aqueles que os caras estão começando a fazer filme. Por exemplo, Jogos Mortais, para quem não sabe, o custo de Jogos Mortais foi baixíssimo. E deu um lucro fantástico, assim. Porque eram dois estudantes, alguma coisa assim, de cinema, que fizeram o filme com baixo custo. E isso foi um sucesso. Mas, às vezes, para começar e se faz algo de baixo custo, nem sempre dá certo. Nem sempre dá liga. Outro dia eu estava vendo um que era, claro, em rede social, compartilhando, que era um filme de terror desses estudantes. Que o cara, era um filme de terror e tal. E o cara estava amaldiçoado, porque ele tinha que dar tapa nas outras pessoas. Então, por exemplo, está numa festa. Mas não precisa estar muito amaldiçoado. É só acordar meio mal, né, Zé? É só acordar, é só dormir com os pés destapados. É, se depender da gente, já está assim. Mas ele foi conversar na festa com o dono da festa. Olha, você não foi convidado. Puxa, tomou um tapão. Aí viu outra mulher. Puxa, o terror era esse. No fim, ela estava em criança, velho. Puxa, derrubava criança. Pô, negócio. É um troço surreal. Quer ver outro filme de terror? Outro dica, hein? Sem topé humana. Esse você ia gostar. Sim, os tomates assassinos. Esse é excepcional. É bem... No fim do filme, vou dar spoiler. No fim do filme, vai atravessar a rua. Exatamente. Tem que acabar mesmo, não tem gamimento o negócio dele. Tu sabe que essa função é do tomate e tal. Eu tenho um primo meu que ele é fanho e ele foi roubar uma casa, roubar verdura numa casa. Foi? E aí estava eu e ele. Eu não faço esse tipo de ato, né? Ele foi... Tu vai lá primeiro, tu pula o muro, pega os repolhos e atira para que eu receba desse lado do muro e a gente leva. E aí, ele foi e pulou o muro. Só que José Renato, do outro lado do muro, tinha uma ninhada de pato. Bum! Ai, imagina! Ele caiu em cima dos patos. Quando ele caiu, só se ouvia assim. Quá, 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 quá. E eu vi assim, atira qualquer um, atira qualquer um. Ai, mas enfim... Corra, corra, corra. Muito bom. Morena Santos, Lucilene, Luiz Vargas, Karol Garsky, Silvana Christmann, very Christmann, Rafael Oliveira também. É parente, são dos Christmann. É um grande abraço, pessoal aí que está nos ouvindo. Quá, 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 eu atira qualquer um, mas... É mais rápido, qualquer um. Mas no caso não era ele. Não era. José Renato, é... Antes de ir para o hoje na história, vamos à pauta, porque aconteceu, Clarissa, mais uma briga no centro e Cachoeira do Sul. Exatamente dessa vez... É dessa vez encenada por moças, né? Que estavam ali aqui no centro da praça e... Me parecia uma briga lenta, né? Aquela briga meio que marcha lenta e uma meio que não... Era uma defendendo a outra. Tu não entendeu muito bem o que era aquilo ali, né? A definição, tu não viu o vídeo. Tem um vídeo circulando aí do pessoal brigando no centro e Cachoeira do Sul. Umas moças daquela idade, né? Brigando. Mas o que é isso, Tchê? Né? Um serviço, arrumar o que fazer. Não querem, parece, né, José Renato? Que pouca vergonha. Umas moças nessa idade brigando no centro, chamando a atenção. E aí estavam se agarrando o laço. Até quando vai essas brigas, hein? Pois é, Rafa. De novo, a gente tem um registro. E, aliás, você fala muito bem disso também, né? Isso a gente sabe por causa do registro. Você imagina quantas situações não acontecem que, por acaso, não são registradas. E a gente sequer ficar sabendo. E, dessa vez, em plena luz do dia. Teria acontecido ontem. Essa... Não foi nem uma briga, né? Porque só uma que apanhou. Uma que aparece sendo agredida. E o que me chama a atenção muito é que são, como você falou, moças. Uma acaba batendo mais na outra que já está no chão. Inclusive, quase que ela fica desnuda, né? Essa que está batendo porque a roupa começou a subir, enfim. E me chamou a atenção duas situações. Uma delas... Me chamou a atenção também. É. Uma delas, uma criança que todo o tempo fica ali junto da situação. Aparentemente filho de uma das moças que estava ali. E a criança não é tirada daquela dali. Aliás, está pouquíssimo... Bem pertinho de quem está sendo agredido, né? De toda aquela cena e parada e olhando. A cena e olhando para baixo. Porque a que está sendo agredida está no chão, né? E fica ali, enfim. É deixada ali. E outra situação que me chama a atenção é a apatia das pessoas que estão ao redor. Não só daquelas moças que parecem que estão comprando, que estão conversando normalmente, tomando um cafezinho, que nada. Então, existe uma agressão acontecendo ali. Um ato de violência acontecendo ali e agem normalmente. E a apatia das outras pessoas. Ah, Zé, mas se é você, você vai lá e separa. Eu não sei qual seria a minha reação. É bem verdade isso também. É difícil você julgar as pessoas do tipo assim, bah, vou me envolver. Parece que está todo mundo ali alucinado. Vou me envolver com isso, capaz de sobrar para mim. Deve ter sido o pensamento das pessoas. Mas a apatia, as pessoas passando e nada sendo feito, a não ser um homem que chega lá e acaba separando a briga, parando com a briga. Isso me chamou bastante atenção. Infelizmente, algo que vem se transformando em rotina em Cachoeira do Sul. Não só atos de vandalismo, mas atos de violência e normalmente envolvendo jovens. Exatamente. E isso aí virou rotineira em Cachoeira do Sul. Na noite, nos vídeos que circularam aí algum tempo atrás, da gurizada brigando, teve a ação da Brigada Militar também. Depois, em outros pontos, teve a briga com Facão. Enfim. E agora se tornou rotineiro também. Começou as moças, durante o dia, fazerem isso também. A gente não sabe o motivo, mas não tem motivo cabível que leve para isso aí. A gente viu que umas duas moças tentavam meio que apartar ali, mas parece que sem vontade. Parece que não... Sei lá... Sabe o que me percebeu, Zé Renato? Que parecia que elas não estavam sãs, sabe? Parecia que estavam meio que embriagadas pelo jeito que se moviam assim, sabe? Meio que lentamente, enfim. É lamentável. E aí a gente volta naquele assunto, onde é que estão os pais? Será que os pais sabem o que as filhas estão fazendo? Neste caso, especificamente, filhas, né? A gente torna a citar isso aí. Como é que fica a criação? Onde é que está a educação? Será que sabe o que está acontecendo? Pois é, Rafa. Mas quando a gente fala de se os pais sabem ou não sabem, existe uma criança ali na cena, né? É. Aparentemente, uma das moças seria a mãe dela. Mais de exemplo, né? Então, e as outras moças parecem ter a mesma idade. Então, talvez, elas nem morem mais com os pais. Já tenham a sua própria residência, enfim, já moram fora da casa original. E aí tem essa questão do exemplo que você fala, da criança. E a criança que já deve ter visto algo parecido, porque ela não parece se assustar. Normalmente, quando uma criança sente uma dor ou vê algo que não viu antes, ela se assusta. Se assusta, chora, enfim. Não é o caso. Eu me questiono, e não sei a resposta, se esse vídeo ou uma denúncia chegar até os órgãos responsáveis, se algum tipo de providência é cabível. Eu estou pensando só sob a ótica de proteção dessa criança. Porque essa criança acabou sendo exposta a uma cena de violência, de agressão, né? Ela acabou sendo exposta. E o responsável. É. Então, assim, eu não sei até que ponto, de verdade, algum órgão responsável poderia atuar nesse caso. Se é que poderia atuar. O fato é que, de todas que estão ali, me parece que a única que seria inocente, ou que a gente pode dizer, não, essa que com certeza é inocente, é a criança. Porque a gente não sabe da história. A gente não pode dizer, não, essa aqui também é, essa moça. Eu não sei qual é a história. Agora, a criança não deve ter promovido aquele tipo de situação com tanta agressividade. E aí tem outra questão também, Rafa. Além dessa lentidão dos movimentos, e talvez você esteja certo, seria uma explicação mais lógica de tudo aqui na Pena Luz do Dia. Outra situação é a vontade de agredir, né? Por exemplo, quando a gente ouve situações em uma morte provocada por facadas. E aí foram 15 facadas, 20, 30 facadas, 50. Você imagina você dando uma facada numa pessoa. Não é igual você botar a faca na manteiga, né? Existe uma resistência corporal, uma resistência física. E aí, 50, você tem que estar com muita raiva, muito ódio, muita vontade de destruição. Essa centelha violenta que motiva, e, por exemplo, ontem, nessa situação que foi registrada, a gente percebia isso, né? Uma vontade de agredir. Mesmo com a outra sentada no chão. No chão. De novo, a gente não sabe qual o fator motivador. Mas é difícil acreditar que exista algum que possa justificar aquela barbárie que a gente assistiu. É. E aí tem aquele ditado também que muitos dizem, ah, ninguém apanha de graça, ou ninguém briga de graça, ou sempre tem uma história por trás disso aí. Mas eu fico imaginando o que pode, hoje em dia, tirando certas crueldades, que talvez a gente possa partir para uma agressão do que possa acontecer estuprador, enfim, onde excede o limite da tolerância. O que poderia levar a uma tamanha agressão? E aí a gente puxa vários fatos que, querendo ou não, está interligado porque é o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. A gente vê no esporte, a gente vê no centro de Cachoeira, a gente vê na noite de Cachoeira, a gente vê nos estádios, nas estações de treino. Não pode mais ter jogo porque vai ter briga. Vai ter briga em qualquer clássico, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Porto Alegre, seja em São Paulo, em algum lugar, talvez não no estádio, mas em algum lugar da cidade, do jogo, vai acontecer essa briga porque as torcidas rivais vão se encontrar. E aí isso aí é só o reflexo do que a sociedade está vivendo hoje. Essas meninas aí também é o reflexo da sociedade. As brigas na noite em Cachoeirense também é reflexo da sociedade aonde já se perdeu, aonde já fugiu do controle. Entendo que muitas vezes isso já ocorreu e nunca foi registrado. Entendo que talvez várias vezes ocorre e nunca é registrado. Mas só que agora a gente está vendo um número parece que maior, e como o Zé falou, de uma tremenda agressividade, de não ter aquele... Se eu brigar com alguém, eu vou ver essa pessoa caída e eu vou começar a dar chute na cabeça dela. Mas o que é isso, tia? Só o ato da questão da briga já é de ultrapassar o limite. Agora tu vê a outra pessoa sem uma defesa, já caída, já por vezes desmaiado, já ou algo assim, e a outra pessoa seguindo, batendo, seguindo, esfaqueando ou com um pedaço de pau batendo. Isso aí não é uma briga, isso aí é um animal querendo matar de qualquer jeito outra pessoa. Então foge de um raciocínio lógico, de uma briga de punho a punho, eu te dei um soco, tu me deu um soco, deu, passou. Não, isso foge de qualquer lógica do ser humano, de qualquer racionalidade. O ser humano, por vezes, acaba se tornando um animal. Sabe, Rafa, que te escutando eu comecei a pensar nessa polarização que a gente vive já há muitos anos no Brasil e que deve ficar mais acirrada quando a gente apontar para o fim do ano que a gente tem eleição presidencial. Se as pesquisas estiverem corretas, os dois principais personagens desses polos, eles estarão, inclusive, no segundo turno ou disputando, pelo menos, o primeiro turno de maneira mais acirrada se os dois venceram no primeiro turno. Mas, muito possivelmente, repito, se as pesquisas estiverem corretas, vão os dois para o segundo turno. Eu fico imaginando se nessa polarização, nessa etapa, nessa reta final do ano, naquele clima de eleição, como vai estar o Brasil. Porque não me parece que uma terceira via tem força suficiente para tirar os dois da disputa. A gente vai ter, no fim, os dois disputando. E a gente já percebeu que não existe razão nessa discussão. Não é o meu, o seu é ruim, por isso, por isso, por isso, o seu é ruim, por isso, por isso, por isso. Não existe uma discussão dentro da lógica, argumento contra argumento. O que existe é o que eu estou certo, porque eu estou certo. E quando fica claro que é disputa de um para vencer o outro, como é que será o fim do ano no Brasil? As campanhas tomando conta das ruas, eu vejo com muito temor, com muito receio. Podendo ter esse embate nas capitais, não de torcidas, mas de filiados, filiados não, que fazem parte de um partido. apoiadores, simpatizantes, porque daí é difícil imaginar que não vão se encontrar opositores, e se encontrando uma frase colocada de uma forma que possa soar como agressão, qual vai ser a reação disso? Não falo só de reação de bater boca, reação física, reação de paulada, reação de tiro, de facada. Realmente, a gente vive um cenário muito complicado e que está potencializando uma violência ainda maior nessa reta de eleição. A gente teve, por vezes, uma tentativa de assassinato num candidato à presidência, a gente teve, no caso do Bolsonaro, em 2018, a gente teve também, eu não me recordo o período agora, mas foi recente, a ida do Lula numa caravana onde ele foi recebido por ovadas, com mais hostilidade, isso aí coloca em risco também a campanha das pessoas no medo de ir para a rua, entendeu? E aí, tem que se levar a um limite. Por vezes, é capaz de não ter mais comícios, por vezes, é capaz dos candidatos não irem muito à rua, por medo disso aí tudo, mas tem que ver até que ponto isso aí pode influenciar na campanha. Se aumentar, nós vamos ter uma campanha praticamente digital. É, e outra questão, né, Rafa, não quer dizer que no dia da eleição um dos dois vai sair vencedor, porque é o que vai acontecer, um dos dois vai ganhar a eleição, que, bom, agora acabou, né, um dos dois ganhou, acabou. Não, depois daquilo, seguirá, porque daí quem perdeu vai querer tirar o outro, quem venceu vai querer continuar no poder. Então, na verdade, esse clima, esse cenário agressivo de violência espontânea, de centelha violenta, ela vai permanecer, talvez até pior, porque um dos lados vai estar ressentido de ter perdido, o outro vai estar inflado de ter ganho. e aí nisso tudo tem o Brasil, que precisa ser construído, 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 com que propostas? Então, é muito complicado, não vejo com bons olhos o futuro desse país em função disso também. Daí que eu digo, talvez uma terceira via fosse uma melhor opção, mas será que aí a partir dessa terceira via sendo construída também não vai ter uma oposição, uma nova polarização vai surgir? Então, o problema não está na política, está na sociedade, não seja da sociedade. Ali é que nasce a questão de polarização, que eu estou certo, que eu estou certo, você está errado, porque está errado. E acabou. Exatamente, José Renato. O Fanpage tem o patrocínio de Óticas de Francesc, Elevato, RS Controle de Pragas, Delivery Money, Nascente Multiloja e aplicativo de mobilidade urbana Guri, fazendo desse programa líder em audiência, tanto na live no Facebook, quanto no horário na estação 96.5. Também, não quero entrar muito em detalhes até para a gente seguir, mas tem uma parcela aí da imprensa, tem uma parcela. Sem dúvida, porque sabe quando vocês, as academias jornalísticas na universidade, existe uma frase dentro do jornalismo que é muito conhecida, que se um cachorro morde um homem, não é notícia, se um homem mordeu o cachorro, é. Então, tem uma questão sim de violência, do inusitado, porque quando você noticia, por exemplo, que um cara entregou uma carteira cheia de dinheiro para o dono, é, bacana. Agora, quando você anuncia e o cara roubou a carteira desse cara, bom, isso dá reverbera, olha, audiência, ainda mais se tem sangue, tem violência. Ontem, a gente falava do jogo da discórdia, do Big Brother Brasil. O que que atrai as pessoas a ver aquele grupo se degladiando, batendo boca? É a vontade de ver algo ruim acontecendo. Não é o jogo do elogio, o jogo do elogio não dá audiência, o jogo da discórdia dá. Claro, polêmicas, polêmicas. Rafael Oliveira, bom dia a todos, também a Rosiane Ferraz, o pior é olhos famintos. Concordo, é meio assustador. A Morena Santos, boa tarde, amigos queridos da fã, hoje a coisa está complicada, né? Tá, Morena, tá, hoje está bem complicada a coisa. Já não vinha bem, agora parece que piorou. A Jaqueline Antunes, beijo, Jaque. Boa tarde, gurizada, vocês divertem, por mais aventuras do Rafael, não posso contar, a maioria não posso contar. Não, acho que tem pato e nem dá conta. É, exatamente. Eu parei na Ana Chafariz Humana. Sim, aquele foi o limite. O Altemar Santos, abraço ao Altemar, que triste conviver com esses atos de nossos jovens. Pois é, é o exemplo, é o que a gente está querendo. Sabe que o Altemar, ele fala algo que é interessante a gente pensar, porque é inevitável o tempo, né? E é inevitável que uma geração tome as rédeas do mundo. Não tem como lutar contra isso. Eu fico imaginando, e eu, quando eu falo essa geração, não incluo a todos, tem muita gente muito boa nessa geração, jovens muito bons. Mas quando a gente vê notícias assim, vê situações assim, a gente fica imaginando quando esse pessoal tomar as rédeas do mundo. Que mundo será que será conduzido, né? E quando essa geração vai educar a próxima. Como será essa próxima geração? Então, realmente, Altemar, eu compartilho contigo esse receio, essa lástima, essa tristeza. O nobre vereador Magai Verdias disse, eu vi o vídeo, lamentável, é o vídeo, está circulando aí, mostrando a fiasqueira que aquelas moças proporcionaram. E outra, Rafa, não é só isso, do jeito que você estava bem relatando, do jeito dessa agressividade, de bater, vamos dizer que a moça baixa a cabeça no chão e morre. Não era algo impossível acontecer, sabe? Claro que não, tem um paralelismo ali. Claro, vai e morre. Então, não é só uma questão de ficar machucada, de atos de agressão, é atos de terminar em morte. E aí, essa morreu, não volta mais, as outras envolvidas vão responder, talvez sejam presas. Então, cara, é um negócio, assim, absurdo, é um sentimento animalesco, tomou conta, que é lastimável mesmo. Sentimento primitivo. O Lucas botou aqui, uma falou do filho da outra, daí saiu a briga. É? Mas não é motivo pra briga, ignora e deixa. Quer falar do meu filho? Fala. Dara o teu. O Sandro colocou pra nós dois fatos. Dos fatos, um, nem todas as pessoas são educadas. Na minha visão, a razão mais importante, não existe punibilidade para esses fatos. Se incomoda, é verdade, mas não passa de um serviço comunitário ou multa. É, nada mais que isso. Quando acontece? bem colocado, Zé, não o Zé, o Zé coloca bem, o Zé coloca bem. Essa polarização só serve para proliferar, proliferar a raiva nas pessoas, por motivos banais. Normalmente é política, normalmente é religião, normalmente é esporte, só e ultimamente, meu Deus do céu. dinheiro então, barbaridade, poder. É, e você falava bem, o esporte talvez seja o melhor exemplo, porque a gente não raciocina, por exemplo, futebol. São dois times jogando bola, velho, tentando um botar a bola no gol do outro. É isso, futebol. Ah, mas futebol é paixão. Claro, é bacana, mas quando você para e tenta olhar de cima a situação, você vê o ridículo que é quando você tenta para a briga. quando você está com o celular na boca do jogador, quando você está com a pedra, uma bomba. Cara, são dois times jogando bola, um quer botar a bola no gol do outro. É isso, futebol. É, é isso aí. Essa história de botar a bola no gol do outro, Zé Renato, nunca deu certo para mim, viu? É, exatamente. Eu vou, vamos no intervalo comercial, Zé Renato, rapidinho aqui, porque é 20 minutos para uma hora da tarde, a gente volta rápido. Fã FM, esse é o programa Fanpage, muito obrigado. Fã, Fã, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E ficou nessa, né? Eu não sabia depois quem era o pato e quem era ele, mas enfim. Aí a gente ficou nessa. No fim, deu tudo certo. de um arroz com pato lá depois. E já voltamos, Zé Renato. Falou. Mulher, não estou encerrando nada, nadinha. Também fica fazendo óculos em qualquer lugar? Matava em Bromozão. E agora arranjou um problemon. Vamos, vai na ótica de Francesc. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas de Francesc. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem. Mas como? Não estou encerrando nada, já disse. Estava difícil conseguir atendimento médico para minha família, mas agora tudo mudou. Lá em casa, todo mundo tem um assistencial Unicard. Contamos com uma grande rede de médicos, somos atendidos por especialistas no consultório do médico ou no centro de atendimento Unimed. E o melhor, cabe no meu bolso. Na compra de um assistencial Unicard de diamante, você ganha uma exclusiva toalha com case. Faça agora mesmo o seu assistencial Unicard no conforto do seu lar. Ligue 51 37 22 93 10 ou solicite uma visita assistencial Unicard. Cuidar de você como cuidamos da nossa família. A Nascente Multiloja traz para o seu volta às aulas as melhores opções em materiais escolares. E também para você que gosta de se organizar melhor no seu dia a dia. No volta às aulas Nascente, nós trouxemos diversas novidades e promoções para você. Toda linha de cadernos credial com 50% de desconto. Cadernos do Naruto para você que é fã deste anime. Papelaria Fim Ideia para você que gosta de um algo a mais. Agendas 2022, planners semanais e mensais, blocos de anotações e muito mais. Toda linha Estabilo, diversas opções em marca textos e canetas. Diversos modelos em mochilas e estojos. Na Nascente, você irá ter o melhor volta às aulas de todos. Corra para a Nascente em Cachoeira e Santa Cruz. Isso já é a vinheta, você aparece. Não, eu tô, eu tô. Agora eu aprendi. Oi? Agora eu aprendi. Muito bem, estamos de volta com o fanpage. O que falaram de mim aí na fane? Não viu? Não, Carolzinha. Carol Garsky aqui. Deixa eu mandar um áudio aqui para a Carol. Ela achou que fosse ela. Oi, Carol, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Eu e o Zé Renato. Não, não falamos. Falamos de uma Carol Garsky, mas que está assistindo a live. É uma amiga da Lísia que mora em Portugal. Não é você. Mas, de qualquer forma, um grande abraço. O Zé Renato está com saudade. Eu também estou. Desjeijamos muito sucesso para você. Apareça. A Fane TV está com saudade de você. Beijo, Carolzita. Ah, meus amigos, meus amigos. É o seguinte, mandei um áudio para a Carol. Agora, querida, Carol, nossa ex-colega aqui, que está lá na Gazeta do Povo em Santa Cruz do Sul. Grande abraço para o pessoal da Gazeta. O Cristiano está lá aqui da imprensa de Novo Cabrais, também está lá também, fazendo um ótimo serviço. Eu não sei quem chega primeiro nas ocorrências, se é a polícia ou se é o Cristiano. Tu vê nos stories dele, ele está sempre primeiro que os caras. Cara, eu tenho para mim que ele provoca as coisas. É claro que é. claro, eu acho que ele paga, diz assim, não, eu estou vendendo as fotos, agiliza os guris aí que eu dou uma porcentagem para você. É tipo o Peter Parker tirando foto do Homem-Aranha, sabe? É mais ou menos isso aí. Um abraço para o Cristiano. Ele que fez essa reformulação aí na imprensa de Novo Cabrais. Foi em 2017, por aí, né, Zé Renato? 2017, 2018. 2018 foi nesse período aí, ali nessa questão toda. A gente até entregou prêmio para ele, né? Exatamente. Até eu recebi um prêmio. Mas o medo que eu estava do HD externo não era pequeno, viu? Foi muito coacuacuá ali. Quase que o coacuá era qualquer um. Quase que o pato aparecia, é. A marreca ficou ali, Beira. Não, a marreca ficou... Quando viu o que aconteceu, a marreca se abriu. Entendeu? E aquela... Eu estava até sobre a Emílio, estava aqui, eu acho. Não ia dar bem. Não ia. Não ia. Graças a Deus. Não ia dar legal a coisa. Hoje na história, para vocês, 1982, lançado o álbum The Number of the Beast, do Iron Maiden. Eu não sei se falei certo, meu inglês não é fluente. O meu inglês mais é britânico, tá? E 1992, hoje é o Dia Mundial da Água. Por que que hoje é o Dia Mundial na Água? Eu vou tentar abrir aqui para vocês o site colaborar. Para quem não sabe, a gente está no history.all.com.br. É bem produzido este programa. No dia 22 de março de 92, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu que nesta data de cada ano, seria celebrado o Dia Mundial da Água. em um mundo coberto com seus dois terços por água. Que engraçado, né? Porque aí chama esse sistema de terra, não de água. Podia ser chamado de água, né? Mas eu posso explicar o porquê. Ah, explica então. Vamos ver se tu é capaz. Sabe que existe uma dúvida muito grande em relação a isso. Por exemplo, a gente sabe quem deu o nome aos planetas, né? Netuno, Urano, Plutão, que não é planeta. Plutão, não é planeta, né? Plutão, não. Não existe um registro histórico. O que tem de Plutão por aí, Zé Renato? Tem. Tem os Plutão, os Plutos e os Plutinho. Os Plutinho, é. Tem. Sabe que, em relação a quem deu o nome Terra para o planeta, não tem documentalmente falando isso. Mas a explicação mais aceita é que assim que os nomes dos planetas foram dados, surgiu também a ideia de se dar o nome Gaia. para o planeta Terra. Gaia é, entre astros, a deusa, a natureza, né? A mãe da natureza, enfim. E aí, esse Terra não tem a ver com a Terra em si, da disputa Terra e Água. Porque, biblicamente falando, Deus fez o céu e a Terra. Então, essa Terra seria tudo aquilo que não é céu. Então, o nosso planeta não é céu, por isso que recebe o nome de Terra. Não por causa dessa parte... Ou seja, a Lua seria a Terra. É... Não, aí a Lua... Ah, não, a Lua é uma estrela, né? Não, o satélite... Não, o Sol é uma estrela. Perdão, eu errei. O Sol é de quinta grandeza, inclusive. É, o Sol é uma estrela. É... Tu sabia, Zé Renato? Não pode? Saudade, Zé! Peraí. Um abraço, querido. Bah, que saudade de ti. Ronald... Tu não está bem, Ronald? O que é que tu te machucou? Tu te machucou? Caiu, né? Ah, viu só... Recebeu um celular... Tu fica... Ô, Ronald! Tu fica brigando com as moças... Tu fica brigando com as moças no centro? Olha aí, até fofara a pau. Não, ele não fica brigando, tentou apartar. O... É verdade. Mas o que é aquilo ali? Não sei. Mas é, ô, José Renato Ribeiro, é isso aí, entendeu? Tu sabia que existe, lançado pela NASA, aí circulando na órbita, nas dimensões, que é um assunto bem complexo isso aí, né? Vamos deixar bem claro. Um disco de ouro. É mesmo? É. Com sons da Terra em mais de 55 línguas. Olha que legal. Falas, mensagens, né? Tem alguma música brasileira? Não, não. É... É... Da Anitta, agora, ali. Eu não sei se eu tô num show... Se eu tô num show da Anitta ou numa zona, né? Mas, enfim... É... Perdão. É... Mas, enfim. É... O que que acontece? Agora tu me desconcentrou. Eu tava fazendo... O disco de ouro. O disco de ouro, é. Ele foi lançado pro espaço, em dimensões e blá, 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 com mensagens do planeta Terra, nosso, e mais de 55 línguas. Sons de aves, de animais, de água, de vento. Pra que se alguma inteligência consiga pegar, consiga achar, ou que pare em algum lugar onde tem a vida, pra se tentar algum contato, entendeu? Ah, eu não sei a mensagem que tá ali, entendeu? Mas esse som... Por exemplo, eu vou tirar esse disco com sons, né? Pro espaço. E se chegar em alguma civilização, em algum outro planeta, em algum... Ah... Sei lá. Enfim, em algum onde tem a vida, vão tentar ver o que que tem desse som aqui, pra tentar um contato, entendeu? Ah, existimos, somos o planeta Terra, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Entendi. Sabe, Rafa, que fazendo uma rápida pesquisa aqui, eu achei essa informação que você fala... Da Anitta? Não, da Anitta não. Ah, tá. São 27 músicas que estão... Que compõem essa peça que você fala. Entre essas músicas estão do Bach, né? O Serra Balho. As clássicas, o Beethoven. Nós temos, na América Latina, uma música do Peru e do México. Pablo Vittar. Pablo Vittar não aparece. Nós temos... O que é? Chuck Berry, Luz Ariston, são os mais conhecidos. Pedro Sampaio? Não, Pedro Sampaio não. Pedro Sampaio, vai... Não aguento mais. E tem os Beatles também. Tá aí, é verdade a informação que você traz aí pra gente. É muito bacana. Isso que vale assistir os podcasts do Sergião, lá do... Ah, eu gosto dele. Eu gosto dele. Agora, pra quem não sabe, além dessa informação que o Rafa trouxe, uma outra que foi enviada numa missão espacial, aí tem uma música brasileira, que é da Beth Carvalho, Coisinha do Pai. Ô, coisinha! Tão bonitinha pro pai! Isso foi, de fato, enviado pro espaço. Imaginando uma inteligência superior escutando esse som, né? É. Mas, enfim... Não, é bom. Eu acho inteligente a estratégia, porque vocês estão pensando em invadir a terra. A letra, então? Não, não vale a pena a gente conquistar isso aí. Vamos fazer um contato com uma inteligência artificial, que lá pra eles é o ano de 5.300. Sim. Aí eles estão... Aí senta, 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 senta. Aham, aí senta, senta, senta. Vem no colinho do pai, oi. Vem no colinho do pai, oi. Eles ficam imaginando o que que isso aí é. É um vírus. Só pode ser. São perigosos. Essa raça é perigosa. Aliás, tu sabia, né, José Renato, que a Anitta tatuou o Boca de Veludo, né? Tatuou o Boca de Veludo tatuou, né? Que bacana. Isso é um exemplo, nada contra, né? Já é uma grande artista brasileira. Um exemplo aí pra rapaziada. Tu vai num show, o show tem que ser pra maiores de 25 anos, né? Pelo que aparece, enfim... O videogame de... Eu gosto quando tu vai. Survival, tá certo? Boa. Resident Evil era lançado no dia 22 de março de 96 para o Playstation. Playstation, Playstation. Ai, ai, ai. Tu sabe que lá na Coreia do Norte teve uma edição do Bom Dia e Companhia também, que nem no SBT. Aí o Yuji fazia de manhã aqui e de tarde lá. Cara, o Yuji, você falava do Playstation, baita coincidência. Tem um meme dele circulando, que é ele parando com o carro dele num posto e pede pra completar o tanque. Aí o cara termina, o cara pergunta assim, débito, como é que você vai pagar? Aí ele pega assim, tu aceita um Play? O cara tem umas caixas de Playstation no carro, chega pra pagar os lugares e vai dando Playstation pro pessoal. Muito bom. O jogo foi um sucesso comercial e de crítica e já vendeu mais de 61 milhões de unidades até os dias atuais. criado por Shing Mekina, Missimi e de propriedade da empresa Capcom. A trama do game é em torno de zumbis e outras criaturas que são resultado de experiências com vírus geneticamente modificado. O T-Vírus da empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Aquele símbolo da Umbrella, né, que fez sucesso nos filmes também. Entre os personagens principais das séries estão Chris Redfield, Jim Valent, Leon Scott Kennedy e Claire Redfield. Em dois, estes dois últimos surgiram da sequência de Resident Evil 2. A série de jogos virou franquia de produtos e também foi levada ao cinema, quadrinhos, romances e novelas. Dependendo, tu sabe, Zé Renato, que... Cuidado. Dependendo a cidade onde eu vou, parece que eu tô dentro do jogo. Ah, sim. Tem gente que vive dentro do jogo, ó, faz tempo. Ah, verdade, eu não sei se eu tô... Só os zumbis passando. É, eu cheguei numa praia aí, logo depois de Porto Alegre, Zé Renato, jurei que eu ia ver o Derry, o Rick, né, os zumbis eu já via. Os zumbis, assim. Um abraço pra Rosiane Ferraz, Leda Maria Schumacher, Eugênio Kovárez, Kifáler, Márcio Castro, Morena Santos, Lucilene Luiz Vargas e toda a turma fazendo do fanpage essa audiência qualificável. Também falamos, ontem foi aniversário do presidente Jair Bolsonaro, né, e tem uma polêmica aqui, eu só citei, só pra não passar, né, citei só por citar também esse fato aí. Ah, teve uma polêmica, Zé Renato, porque a candidata de Novo Cabraes não é de Novo Cabraes na Musa do Sol. O que ocorreu nisso aí? Isso é do concurso? Isso faz parte do concurso? É, o que me aparentou, ontem até a prefeitura de Novo Cabraes divulgou uma nota a respeito. O tamanho foi a polêmica que se tomou conta da cidade, que tinha gente que foi descobrida a candidata depois que ela ganhou. E a prefeitura justificou exatamente por isso, dizendo que ela não foi comunicada de maneira muito antecipada pra poder fazer campanha pela candidata representando o Novo Cabraes. É uma questão exclusivamente da organização do concurso Musa do Sol, que aconteceu em Candelária no último fim de semana. E que ela acabou ganhando, acabou vencendo. Com justiça, viu? Muito linda a moça. É, e parece que é muito inteligente também. Não conversei com ela, mas quem teve contato disse que ela se expressa bem. Será que não? Não, acho que tem. Não, a pessoa, por mais bela que seja, se for vazia... Agora, na minha escolha, não. Ah, não? Não precisa nem falar. O teu critério é um só, é mais simples. É um só, é. Não sei. Mas tu sabe que eu já derreti uma muda, né? Antigamente. Mas ela continua muda? Não. Aí o milagre aconteceu. O milagre dos pães. Qual foi a primeira frase dela? Não, não pode falar. Vai daí, Zé. Vamos lá. Vai daí, amanhã eu conto. A impressão que dá é que faltou, daqui a pouco, uma comunicação maior para a promoção da sua própria candidata. Por exemplo, em Cachoeira do Sul aconteceu, né? A Lara foi visitar o prefeito, com os organizadores, inclusive. Até ficou meio que já amarrado para a próxima edição, uma etapa regional em Cachoeira do Sul. Eu acho que faltou isso para Novo Cabrás, sabe? Para que não tivesse nenhum tipo desse tipo de polêmica. Como assim? Representando o Novo Cabrás, a gente não sabe nem quem é. Não sabia quem estava concorrendo, nem nada. Mas eu acho que isso não tira o brilho, não arranha em nada. Porque, primeiro, é uma moça muito bonita. É um concurso muito tradicional, muito bem organizado. E que bom que é organizada a nossa região, né? De tantos outros concursos que foram terminando com o tempo, esse prestigio dando força. Principalmente nesse período agora, quase depois da pandemia. E fora a candidata, que segundo os jurados ali, ela é muito qualificada. Qualificada, não só em termos de beleza, acho que é inquestionável. Mas em termos também da sua expertise, em termos dos seus conhecimentos. Representar bem o município. Isso não é só uma questão de beleza, né? O cartão de visita não é só porque o papel é bonito. Tem que ter conteúdo. Realmente, do meu ver, acho que a escolha não interfere em nada nessa questão. Então, a corte foi muito bem escolhida, diga-se de passagem. Mas eu acho que nesse contexto teve, talvez, um ato falho de que eu organizo o concurso. De não ter comunicado antes, de não ter pedido uma autorização. Talvez a candidata nem sabia para quem ia concorrer, para talvez ela pesquisar antes. Ou saber procurar antes. Enfim, eu não acredito que essa polêmica vá levantar grandes poeiras a questão disso aí. Porque, de fato, quem ela representa talvez fique em segundo plano. Ou terceiro plano. O que importa é, de fato, a sua representatividade dela mesma. Da pessoa que está ali desfilando. Seja na inteligência, na beleza, na cultura. Ela fazendo a representatividade dela mesmo, para mim, já é o suficiente. Mas aí fica uma atenção para que não ocorra. Para que não gere polêmica. Para que não dê uma abertura para novos empecilhos. Para esse grande concurso que é o Musa do Sol em Candelária. Mas, quanto à corte, não há discussão, Zé Renato. A escolha foi muito bem feita. Concordo contigo. Agora, a expectativa. Daqui a pouco é uma situação para se aprender com ela. E para os próximos... Daqui a pouco, etapas regionais possam promover melhor. Inclusive, inflar mais os municípios e seus representantes. É um aprendizado. Exatamente. Hoje, Zé Renato, vamos para um intervalo comercial rápido. Bem rápido. E aí a gente volta com mais esporte. Porque amanhã tem Grenal. E também hoje tem a eliminação do BBBR. Dois para uma! Limaxer. Desde 2003 no mercado. Especializada em recargas, cartuchos e tôners. Limaxer. Conserto e limpeza de impressoras. Jato de tinta e laser. A Limaxer tem assistência técnica para a sua impressora. Limaxer. Certeza de qualidade na sua impressão. A busca e entrega é gratuita. Rua Conde de Porto Alegre, mil trezentos e noventa e seis. Limaxer. Fone Watts, trinta e sete, vinte e dois, trinta e oito, trinta e quatro. VGS Construções e Reformas. Especializados na construção, reformas e acabamentos para a sua obra. São vários anos de experiência e credibilidade a serviço da construção civil. Ligue agora e peça o seu orçamento gratuito. VGS Construções e Reformas. Na Rua Antônio Gomes de Campos, oitocentos e quarenta. Fone nove nove um vinte e seis quatro quatro oito dois. Aqui você encontra qualidade, comprometimento e preço justo. VGS Construções e Reformas. Para tudo o que o verão pede, tem Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com você, com Cicred e tá, tá, tá. App Guri de Mobilidade Trim. Leia o código QR na tela e baixe nosso app. Saiu? Precisou? Lembrou? Hashtag Vó de Guri. Contamos com uma ampla frota de carros e motoristas, prontos para atendê-los. No Guri tem motorista ficha limpa, seguro para passageiros. Mais rápido, mais prático, mais seguro e eficiente. Baixe o aplicativo e é só chamar um de nossos motoristas. É daqui. Chama o Guri. Baixe nosso aplicativo. Chegou a reforma fácil elevado. Você resolve toda a sua obra com uma variedade de mais de 15 mil produtos e um atendimento super especializado. Quer mais? Temos muitas opções com pronta entrega para agilizar sua obra. Ou seja, você economiza tempo e ganha tranquilidade. Passe em nossa loja na Avenida Brasil 500 e garanta uma negociação super especial com a reforma fácil elevado. Elevado. Sua casa, nossa causa. Fã! Fã! Valeu por fazer da fã a sua rádio. Muito bem, estamos de volta para encerrar o fanpage desta terça, 22 de março. Vamos indo para o esporte, porque amanhã tem Grenal. Não tem muito o que falar. Segue as mesmas dúvidas. A dúvida na lateral esquerda do Internacional, porque Paulo Vitor foi expulso. Moisés está machucado. Talvez se improvisa ali Bruno Mendes na lateral esquerda do Internacional. No ataque do Grêmio, a dúvida é se Ferreirinha vai para o jogo ou não. Com a saída de Vidia Sante, que vai servir a seleção paraguaia. Quem deve ser escalado ali é, infelizmente, Thiago Santos. Deve começar a partida. Não tem como deixar com 10 só o time do Grêmio. É melhor assim. Botar um cone em lugar. É, é. Exatamente. Do Grenal amanhã às 22. Tu tem noção que o meu Grenal vai terminar depois da meia-noite? Ô, Rafa, o que você acha que vai acontecer logo após o Grenal? Terminou o Grenal. O que você acha que vai acontecer depois desse Grenal? Eu não estou falando só de resultados. Estou falando de consequências do Grenal. Eu vou começar. A demissão de... Eu acho que é o que todo mundo está pensando. A demissão do Medina. Porque daí é o... Caso o Internacional seja eliminado. É bom lembrar, né? É. Aí tem isso. Agora, digamos que o Internacional consiga fazer aquilo que parece improvável. Que é reverter esse cenário e se classificar em cima do Grêmio. Eu não sei que consequências poderiam acontecer para o lado gremista. Eu não sei se... Eu acho que a queda de Denis Abraão. Pode ser. Tá aí. Eu não tinha pensado nisso. Pode ser. Porque é muito falastrão, né? Ele já foi cogitado, inclusive surgiu no Twitter, pela derrota... Qual derrota? No Grenal, eu acho que foi. Do último Grenal de 1x0. Que o Denis Abraão teria pedido para sair. Ele desmentiu. Mas surgiu esse assunto aí, né? Eu acho que o Roger ainda, apesar de... Claro, coloca em dúvida o trabalho dele. Tem uma pressão sobre ele. Mas eu acho que o Roger ainda não tem nada a ver com o que está acontecendo. Porque as peças do Grêmio são muito ruins. O Roger está tentando fazer milagre com aquilo que ele tem, né? E é bom lembrar que o Grêmio vai para a Série B. Não tem como contratar jogadores top de linha. Enfim, toda aquela questão toda. Eu acho que ainda a pressão não cairia sobre uma ação em cima do Roger. Mas sim em Denis Abraão. Que ainda é o símbolo do rebaixamento do Grêmio. Por ser o único remanescente ali deste cargo, né? O que poderia impedir uma demissão do Medina? Por exemplo, além da classificação, que eu acho que é o melhor cenário, pode ser. O tamanho da multa é muito recente. Gira em torno de 7 milhões, é. Agora, em termos de resultado, eu acho que uma vitória, e conforme for essa vitória em campo, talvez o segure. Do tipo assim, um 2x0, mas o time jogando bem, impressionando. Talvez essa impressão ao torcedor, porque assim, o cenário que está agora é a eliminação do Inter. O Inter está eliminado do gauchão. E aí vai ver o seu arquirrival de novo sendo campeão. Agora uma vitória por 2x0, bem jogados, talvez o segure ainda, levando em conta na balança essa questão que você falou da multa. Pode ser, mas uma nova derrota não tem nem o que pensar. É porque o que ficou claro, aquele jogo do Internacional sobre o Grêmio, que o Internacional deu um chocolate no Grêmio na questão de jogo em campo, não em placar, mostrou que foi fora da curva. O jogo do Grêmio fora de casa contra o Inter, fazendo 3x0, mostrou que foi um Grêmio fora da curva também. Que o Grêmio não tinha feito isso ainda esse ano, não tinha jogado daquela forma. Então tu não sabe como é que o Inter e o Grêmio vão vir para esse jogo. Tu não tem como dizer que o Inter vem melhor. Tu não tem como dizer que o Grêmio vem melhor. A grande diferença é que é a vantagem que o Grêmio construiu. Mas também nada impede do Inter fazer 4 gols no Grêmio. Não, nesse sentido tu tem razão. Mas eu digo o seguinte, o Grêmio utilizar isso em campo, do tipo assim, deixa eles irem. Porque o Grêmio já provou que sai rapidamente. Os gols vieram disso, da velocidade do seu contra-ataque. E o Inter tem que sair. A grande diferença é essa, o Inter tem que atacar e o Grêmio não. Por exemplo, o resultado, no Beira-Rio o jogo já foi assim. Do Inter tentando dar as cartas no jogo, o Grêmio bem armado atrás roubava as bolas contra-ataque e gol. E aí talvez se desenhe isso na arena também. Agora, uma dúvida que resta, se os medalhões do Inter vão finalmente jogar bola. Porque, por enquanto, não se viu muita coisa. Além do Medina, além de tudo isso, da incapacidade dele de fazer o time jogar bola, tem os medalhões, os grandes que se esperam muito, que por enquanto nada estão mostrando. Seja lá pelo motivo que for, alguns talvez não sejam mais com a cabeça dentro do Beira-Rio. Nada me tira da cabeça também o desejo dos jogadores e não querer mais o Medina. Cara, se a gente ganhar e se a gente jogar bem, ele não vai sair. É só o gauchão. Vamos começar o Brasileirão, o Copo do Brasil, esse negócio. Aí sim, com o treinador. Esse cara não serve pra gente. Pode ser. Amanhã, 22h15, então, o Grenal, da último jogo da semifinal. Vamos ver quem vai enfrentar. Eu não sei se amanhã tem o Brasil e o Ipiranga ou só na quinta. Pois é, também não sei. Agora eu fico imaginando outra situação depois do jogo, o Baldasso. Não, eu vou dar cinco reais pra comentar na live do Baldasso. Eu já paguei pra falar na live do Baldasso, botei dois reais. Cara, é surreal, é surreal. Ele grita, ele fica vermelho, ele... Presidente, renuncie! Mas também, quando se ganhar e se passar, ele vai enlouquecer. Claro, não, aí ele vai perder a voz. Aí vai, bota louco. Ambulância. Muito obrigado, José Renato. Amanhã a gente está de volta, creio eu, do mais fanpage aqui na FãFM 96.5. Amanhã eu vou trazer mais uma historinha bacana pra nós aqui. Tá, tá? A de hoje foi muito boa, velho. Muito boa. Mantenha o nível, tu tá bem agora? Ah, claro, claro. Mirando a praça. Isso aí. Que isso? O zorra é logo ali. É só fazer o casamento rir que tá bom. Claro, claro. Feito, Zé Renato. Tchauzinho. Feito, Zé Lio. Um abraço.